Olá, pessoal! Oi, Sarinha! Gente, olha só, tô aqui com a Sarinha, né? E nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da criança de 11 meses. Então, fica aqui com a gente pra você saber tudo. Bom, gente, vamos conversar então sobre o desenvolvimento da criança de 11 meses. E pra isso, eu tô aqui com a Sarinha. Ela já tá um pouquinho mais velha, porque acabei não conseguindo gravar antes, né, filha? Uau, uau! Cadê o uau, uau? E aí, vamos lá, mostra ali pro pessoal, filha. E aí, a gente vai falar sobre o que uma criança de 11 meses pode aprender e como ela pode aprender isso. E aí, eu trouxe algumas coisas que são importantes nós falarmos, alguns brinquedos também que eu vou citar. Mas antes de falar dos brinquedos, só pedir pra você aqui, ó, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Vem, filhinha, vem pra cá, vem pra cá. Vamos ler? Uma coisa que é importante... Ó, filha, vem cá, vem. Filha, vem aqui, vem aqui. Filha, vem aqui. Ó! Olha! Olha só, Sara. Olha só. Sarinha, ó. O que que tem no sofá do neném? Quer sentar com a mamãe? Quer sentar? Ela gosta de um celular, viu? Mas não é que eu dou o celular pra ela. Na verdade, ela nem pega o celular, não. Mas, vamos lá. Bom, gente, o que que é esperado pra uma criança de 11 meses? Por exemplo, a Sarinha, quando ela tava com essa idade de 11 meses, nós estávamos viajando. Então, por isso mesmo que eu não consegui gravar o vídeo pra vocês. E o que a Sarinha começou a fazer com 11 meses é algo que ela tá fazendo agora, que é justamente ela começar a ficar de pé sozinha, sem apoio. Então, o que é esperado pra uma criança dessa idade? É esperado da área motora que a criança já esteja engatinhando bem. Então, se a criança não está engatinhando com 11 meses, é um sinal de alarme. Tem que verificar se precisa de um estímulo maior de um fisioterapeuta, por exemplo. Tá bom? Então, a criança começa a se desafiar. Ela já engatinha bem e ela já fica de pé com apoio. Então, ela já vai apoiando e vai andando nas paredes, tudo, e vai escalando. E aí, a criança, gente, ela já consegue fazer algumas coisas. Então, a Sara, ela já fazia alguns marcos motores. Na verdade, ela já começou a ficar de pé. E ela já também começa a ficar de pé sozinha. Então, isso é um marco importante da parte motor. Além disso, a pinça e alguma coordenação motora fina de encaixar, de encontrar, de fazer uma pilha, por exemplo. Empilhar dois brinquedinhos um em cima do outro. Pode ser que a criança já faça. No geral, a criança mais destrói do que constrói. Mas é normal. Primeiro, a criança destrói. Por exemplo, você faz uma torre, ela vai lá e derruba. Pra depois, a criança construir. Então, da parte motora, a gente espera uma coordenação motora fina melhor. De empilhar dois, né, dois brinquedos um em cima do outro. Uma torre em cima do outro, dois objetos. Encaixar de maneira mais fina. E saem algumas palavrinhas. Tipo, mamamá, bababá, dadadá. Algumas coisas que começam a falar. Então, nesse momento, é interessante que a gente estimule também a criança a andar, né, ela mesmo dá os primeiros passinhos. Pode ser, tem criança que já dá os primeiros passinhos com 11 meses. Tem criança que vai começar aí a partir de um ano ou depois, tá? Mas pode ser que o seu filho, né, a sua criança, já tenha dado os primeiros passos aí com 11 meses, tá bom? Tá dentro do esperado, se for. Ok? Que mais? Então, da parte, eu falei da parte motora, falei da parte de linguagem. Então, linguagem é ainda muitas sílabas. Começa a sair as primeiras palavras. Eu lembro que a primeira palavrinha da Sarah foi mamãe, né, mamã, mamã, mamã. Mas uma das primeiras é o que, 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 que. Que era o que ela queria. Tipo, eu quero isso, eu quero. Ela quer, 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 quer. Então, ela falava isso pra tudo. Era até engraçado. Ainda fala. Agora, ela fala umas outras palavrinhas, mas era, no começo era assim. E o papá, papá também saiu bem depois e o mamã saiu bem rápido. Uma outra coisa também que acontece, que até é engraçado, é a criança, ela começa também a apontar com o dedinho antes da fala. Então, quando a criança já aponta com o dedinho, pra aquilo que ela quer, é uma forma de comunicação, né, filha? E aí, você começa a nomear o objeto. Então, é interessante porque, se ela tá apontando isso aqui, olha só! Aqui, ó, tem uma vaquinha. Como que a vaca faz, filha? Aí, você aponta pra vaca, fala vaca e faz o barulhinho, vaca, e faz o barulhinho da vaca. Mu, mu, Sara, mu, vem cá, vem cá, Sarinha, vem cá, vem pra cá, vem pra cá perto da mamãe, vem, vem aqui, vem cá, a mamãe vai explicar, ó, senta aqui, senta aqui, senta filha, vem? Então, essa é a parte da linguagem, né? Uma outra área, que é a área cognitiva, que eu falo que é a área da inteligência, a criança já consegue aí fazer algumas associações, por exemplo, se ela vai tomar banho, isso é uma coisa interessante, tá, gente? Ela já vai pro banheiro, você fala banho, ela já vai pro banheiro. Se você faz alguma coisa, fala vamos papar, aí ela já vai pra perto da comida, então ela já consegue entender muito bem algumas coisas que você tá falando, ela não consegue expressar, mas ela já consegue compreender. Então, isso é bem interessante. Além disso, ela começa a memorizar muitas coisas e logo ela vai verbalizar essas coisas que ela tá memorizando. Algo interessante também do bebê é que existe um grande amadurecimento, é filha, ó. Pocató, 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 ui, caiu! Algo interessante, né, da criança também do desenvolvimento é que nessa parte começam a nascer alguns dentes, se já não nasceu alguns, vários dentes, e a criança também começa a ficar um pouco seletiva com a alimentação. Então, não é nem uma seletividade anormal, mas uma seletividade dentro do que ela gosta. Então, ela já sabe, porque ela já provou algumas comidas, o que ela gosta mais, o que ela gosta menos. E aí, ela tende a preferir aquilo que ela gosta mais. Lógico, a gente continua oferecendo todos os alimentos de maneira saudável e tudo. Além disso, em relação ao sono. Então, o sono, você tem um salto de desenvolvimento bem importante, né, em que a criança, ela vai simplesmente ter um amadurecimento do sono. Então, muitas crianças, obviamente, fora do salto, né, que período que a criança está tendo as aquisições, a criança acorda bastante. Mas a criança, ela tem bastante maturação. Ou seja, ela passa aí com duas sonecas de sono. Pode começar a transicionar para apenas uma soneca. Isso pode acontecer nessa idade. Não é o mais comum, mas pode acontecer. E ela começa a dormir melhor. Então, ela começa a dormir melhor as sonecas, né, sem tanta briga. Ela começa a fazer uma soneca mais longa. Então, você percebe um amadurecimento, tá? Sem tirar esse parte de salto e nascimento dos dentes. Mas, no geral, a criança consegue melhorar um pouco o sono nesse sentido. Tá bom? Então, a gente espera uma criança muito curiosa, muito exploradora. Tem crianças que são mais meticulosas, que vão, exploram o objeto, brincam, ficam encaixando na pecinha. Eu lembro que a minha filha, a Esther, ela era muito meticulosa. Ela ficava um tempo no brinquedo. Ela explorava, ela brincava. Já a Sarah, ela gosta muito mais a parte de, né, filha? Ela sobe e desce. Então, essa parte motora dela é muito desenvolvida, né, filhinha? E essa parte já de, tipo, fixar, ficar com mais atenção nos brinquedos é menos. Eu tenho que esforçar, né? Me esforçar nesse sentido pra ajudá-la. Mas é lógico que tudo isso é ensinável, né, gente? Então, uma coisa que eu queria passar pra vocês era isso em relação ao desenvolvimento da criança de 11 meses e também fazer um convite pra vocês, se vocês ainda não conhecem o meu curso de desenvolvimento descomplicado. É um curso que eu falo de desenvolvimento mês a mês da criança até os 2 anos de idade. E também tem dicas de brincadeiras pra desenvolver o bebê e pra ajudar o bebê a se desenvolver da melhor forma possível. Então, fica aqui a dica de vocês adquirirem o meu curso Desenvolvimento Descomplicado. Tá? Imperdível. Eu dou várias dicas pra vocês. Os saltos de desenvolvimento no detalhe. O que que é o desenvolvimento do mês a mês no detalhe. E mais dicas de brincadeiras. Tá bom? E eu quero passar por último, gente, alguns sinais de alerta. Quando que eu preciso procurar ajuda? Quando que eu preciso procurar um pediatra? Quando que eu preciso entender que tem alguma coisa de errado em relação ao desenvolvimento? Tá bom? Eu vou deixar meu contato aqui também pra você, se você tiver interesse em passar comigo ou com a minha equipe em atendimento também. Aqui tem o link. Tá? Então, o sinal de alerta é, fique atento se o seu bebê não fique em pé com apoio. Tá? Então, já é esperado que a criança fique em pé com apoio. A criança começa a ficar em pé sem apoio a andar? Sim. Mas o sinal de alerta é um pouco antes, né? Se a criança ainda não fica em pé, poxa, tem alguma coisa errada. Deve ter um atraso. Não fala sílabas, né? Se a criança não fala nada. Se ela não demonstra interesse por pessoas ou brinquedos, então ela fica lá sozinha. Ou brinca sempre da mesma forma. Por exemplo, ela fica enfleirando os brinquedinhos assim. Não brinca de maneira funcional, que a gente chama. Não sabe explorar os brinquedos de maneira correta. Se ela não sabe demonstrar emoções, então nem alegria, nem tristeza, nem frustração, raiva. Uma criança que a gente chama de apática, né? Ela simplesmente não reage. E se ela perdeu alguma habilidade antes de adquirir. Então, qualquer perda de habilidade. Por exemplo, a criança andava, parou de andar. A criança engatinhava, parou de engatinhar. A criança falava, parou de falar. Então, isso chama muita atenção. E aí precisa de ajuda. Procure o pediatra. Como falei pra vocês, estamos à disposição de vocês. Eu e a minha equipe para atendimento online ou presencial aqui em São Paulo. E nós vamos conversando, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.